Rapazada, eu coloquei uns efeitos lá no vídeo que eu abri na caixa de standoff que tá postando todos os vídeos aqui, então coloquei uns efeitos lá e eu espero que vocês vão gostar do efeito, então espero que vocês gostem muito dos efeitos, só vim aqui pra falar isso mesmo, então fui.